Oi lindona, aqui é a Thalita Nascimento, aqui estamos nós para a aula 2 do curso Em Busca de Propósito. Que bacana ter você aqui e nesse momento já somos muitas mulheres, muitas mulheres que estão envolvidas nessa atmosfera de descobrir qual é o meu propósito, para que eu vim ao mundo, como eu posso me reconectar com meu pai, com a minha mãe, com o próprio Deus, para me fortalecer e cumprir esse propósito neste tempo, nessa geração. E eu quero voltar e te lembrar do texto que eu escolhi como base para esse curso, lá em Jeremias capítulo 1, versículo 5, a última parte do versículo diz assim, e antes que você viesse ao mundo, eu te separei e te designei para a missão de profeta às nações. Eu acho isso maravilhoso. Deus então autoriza a sua vida, ele te convida para existir e ele faz isso com um propósito. Então Jeremias tinha o propósito de ser profeta. Para quem? Para Israel. E você? Você teve a sua vida autorizada por Deus, isso é um fato, porque você está aqui. Você teve a sua sobrevivência cuidada por Deus, isso é um fato também, porque você está aqui me ouvindo. E para quê? O que será que ele estava querendo de você, esperando de você? Tem um desafio logo no começo da aula. Eu quero que você diga quem você é, antes de me dizer o que você faz. Porque isso tem tudo a ver com o seu propósito. Saber identificar qual é a minha identidade, antes de falar Ah, eu sou mãe do fulano. Ah, eu sou casada com não sei quem. Ah não, eu sou professora, advogada, engenheira. Não sei qual é a sua profissão. Sou psicóloga, sou coach. Não sei. Isso não determina a sua identidade. Esses são apenas papéis pelos quais você transita. E é claro que o seu propósito, a sua identidade vai te levar a fazer algumas coisas. O problema está que a gente está vivendo a roda no sentido inverso. A gente faz algumas coisas para descobrir quem nós somos. Não. Eu preciso me reconectar e entender qual é a satisfação que eu devo a esse mundo. Qual é o retorno que eu devo à minha geração. O que Deus e as pessoas que me cercam esperam de mim, esperam que eu realize. Imagine você se Jeremias tivesse dito, não, não quero fazer isso. Ou se ele estivesse em uma crise de identidade como muitos de nós estamos. A gente nem ia estar conversando sobre isso aqui, já que ele é a base, ele é a inspiração para esse curso e para essa aula de hoje. Então é fundamental que você descubra quem você é, antes de dizer o que você faz. É fundamental que as suas ações, que as suas decisões estejam baseadas na sua identidade e no seu propósito. Então você deveria escolher a sua profissão baseada no seu propósito. Você deveria escolher o seu marido baseado no seu propósito, baseada no seu propósito. Você deveria escolher a forma e os valores com os quais você cria os seus filhos, baseada no seu propósito. Você deveria escolher a forma como você se veste, as amigas que tem, os lugares que vai. Tudo isso deveria ser baseado no seu propósito. O nome disso é viver de propósito. É não desperdiçar dias de vida. É não perder tempo, sabe, com picuinha, com ressentimento. É fazer tudo de propósito. Acordar para viver um propósito é algo que traz uma motivação muito poderosa. Imagina você, quando você acorda e levanta da sua cama, se arruma, sai da sua casa para viver um propósito. Você está automaticamente conectada com toda a sua força, com toda a sua potência. Então, se alguma coisa dá errado no seu dia, sei lá, você pega um trânsito, uma poça de água, ou até mesmo sofre uma decepção com alguém que você ama muito, tudo bem. Você lida com isso com equilíbrio, porque você não está deixando a vida te levar. Mas você está tomando decisões sábias, coerentes, ajustadas com o seu propósito. Quando nós estamos perdidas, qualquer caminho serve. Então, para quem não sabe para onde vai, o que acontece com você, as pessoas que te frustram, as coisas que dão certo ou errado, a forma como você vive, tanto faz. Mas para quem tem um propósito, não é que só existe um caminho. Eu não gosto de pensar em propósito como um alvo. Eu acho que propósito é algo muito amplo para caber em um espaço tão pequeno. Eu gosto de pensar na descoberta do propósito como a descoberta de várias possibilidades para realizá-lo. Hoje, por exemplo, eu vim gravar essa aula e eu fiz um trajeto que eu fiz durante quatro anos da minha vida. Durante quatro anos da minha vida eu fiz esse trajeto. Eu estou muito perto de uma empresa onde eu trabalhei durante quatro anos. E hoje eu entendo o propósito, a importância de eu ter passado esse tempo nessa empresa. E eu vim, então, pelo caminho, agradecendo a Deus e fazendo realmente uma recapitulação de todos os meus aprendizados. Porque para quem tem um propósito, essa pessoa pode escolher o caminho que ela quer seguir. Quando eu sei para onde eu estou indo, por exemplo, se você quer ir para os Estados Unidos ou para Paris, vai, vai. Mulher gosta de Paris, romance. Você quer ir para Paris? Você sabe onde você quer chegar? Você sabe quais são as companhias aéreas que podem te levar até lá? Você sabe quais são as escalas que você pode fazer? Você sabe qual é a época do ano que é melhor ir? Que vai ter um investimento melhor ou o passeio que você gostaria de fazer? Então, para quem sabe onde quer chegar, essa pessoa tem a liberdade de escolher o caminho. A gente não pode viver a nossa vida como se a gente tivesse todos os dias do mundo daqui para frente para viver. A gente tem que viver a nossa vida com o norte, sabendo o que eu estou construindo hoje. Então, eu vou aproveitar e vou te perguntar. O que você está construindo hoje? Qual foi o grande efeito do dia de hoje, o pequeno passo em busca do seu propósito? Talvez você esteja pensando, Thalita, não fiz nada, porque afinal de contas eu nem sei quem eu sou, eu nem sei o meu propósito e é aí que está o grande desafio. É por isso que eu desenvolvi uma ferramenta exclusiva que você só vai conhecer aqui comigo no nosso curso, chamada Bússola do Propósito. Então, como eu disse para você, o que você precisa é de um norte para direcionar a sua energia, para direcionar os acontecimentos do seu dia, para direcionar as suas prioridades rumo ao seu propósito. E nós vamos construir juntas a Bússola que te ajuda a entender e viver o seu propósito. Então, essa aula é para te explicar como é fundamental você ter um planejamento, você ter um embasamento, você ter uma ferramenta que te ajude a viver os seus propósitos. E na próxima aula, eu já vou te introduzir a Bússola dos Propósitos. E não se preocupe, nós vamos construir juntas a sua Bússola de Propósitos. E no final desse curso, você vai ter uma clareza do que você precisa mudar na sua vida para viver essa felicidade plena. Te vejo lá! E no final desse curso, você vai ter uma clareza do que você precisa mudar na sua vida.